E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o que? Eu vi um podcast, ouvi, né, essa coisa do ver, ouvi um podcast que falava sobre sonho. E por que, não sonho no sentido assim psicológico de interpretação do sonho, mas por que que o nosso corpo, fisiologicamente, precisa sonhar? E era uma parada de neurociência. Eu falei, cara, eu adoraria estudar isso, por exemplo. Nossa, eu já achei foda. Né? Sabe assim, tipo, a gente chora porque a gente tá emocionado, mas por que que sai água do nosso olho? Sabe uma parada fisiológica? Por que que quando a gente chora é água que sai do olho, não sai do nariz, não sai da orelha, entendeu? Entendi. Essas coisas, assim, me interessam um pouco, entendeu? E o do sonho ainda que é algo, por exemplo, da lágrima, a gente consegue uma explicação mais fácil. Agora, a do sonho, que é algo que não é palpável, assim, você tá só, pum. E aí eu vi uma... Não, pô. Você tá só, pum, pum. Você dorme, pum, sonhei. E eu vi... Muito louco. Eu não sei se é real, mas eu já ouvi falar... Vem contar a lorota aqui, não. Que os sonhos, eles duram seis, sete segundos só. Não, acho que é um pouco... Acho que é tipo seis, sete minutos. É? É. Sabe por quê? Ela já tá estudando, já. Não, porque eu fiquei muito interessada nisso. Mas isso é muito louco. É muito foda, cara. E é porque eu tive covid, aí o meu médico me mandou fazer uns exercícios, uns tipos de exercício que você tem que acompanhar o batimento cardíaco. Aí eu comprei esse negócio aqui que mede batimento cardíaco, esse relógio. E aqui tem o negócio do sono. Ele depois... Você dorme com ele e ele, por causa dos seus batimentos cardíacos durante o sono, ele consegue te dizer a quantidade de sono leve que você teve, de sono profundo e de sono REM. REM? REM. O que é o sono REM? Acho que é tipo o movimento rápido dos olhos. É uma abreviação para um negócio em inglês. Tá. Que é o período que você sonha. Você só sonha no sonho REM. E tem muita gente que não tem sonho REM, que é o sonho mais importante para a sua saúde. É uma delícia. E aí é uns gráficos assim, você tem tipo meia hora de sono leve, cinco minutos de sono profundo e sete minutos de sono REM. Aí vai para o sono leve de novo. Eu achei que era tipo, você dorme três horas de sono leve e só no final da noite você tem um sono REM. Não, você tem vários picos durante a noite de sono REM, por exemplo. Mano, eu fico puto que eu nunca lembro meus sonhos, mano. Eu acho que eu nunca sonho, mano. E quando eu sonho é muito raro. Eu guardo aquele sonho, tipo, ah caralho, hoje eu sonhei que eu voltei no cachorro e voei. É isso. Você não tem um sonho recorrente? Tipo, sempre sonho com qualquer coisa. Quando eu era criança, eu sonhava que eu era o REM, é muito. Ai, que amor. Mas eu ficava assim. Mas antes de dormir, eu forçava. É, eu ficava assim. Sério, eu ficava deitado. Eu sou o REM, eu sou o REM, eu sou o REM. Tomara que eu sonho assim no REM, mano. Aí eu dormia. Aí no meu sonho era o REM, e eu lembrava que eu pedi isso e eu ficava muito feliz em cima dos prédios aqui. Ah, cara. Eu também fazia isso. E ou o Goku do Dragon Ball Z. Nossa, mas eu quero sonhar hoje que eu sou o Homem-Aranha, que saudade, mano. Cara, eu vou tentar. Por favor, mano. Amanhã eu te mando uma mensagem pra ver se eu falo. Sério, mano, faça isso. Quando eu era criança, eu funcionava muito. E você seria? Não gostei do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é foda. Vou tentar o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é foda. Mano, você... E você tá de vermelha. Você tá de Homem-Aranha, porra. Você tá de Mulher-Aranha. Mano, você seria uma Mulher-Aranha foda. E ainda ia ficar com a Zendaya no filme. A atriz que faz o novo Homem-Aranha. Maravilhinda. Tá chique. Não é, mozão? A gente pode... A risada, né? A gente pode tomar um drink junto com a Zendaya. Aí sim, hein? Ó, o que eu tava falando? Eu não lembro de sonho. Essa semana eu tô acontecendo uma parada comigo com o sonho, que eu tô ficando puto. Eu tenho o maior sonho, eu tenho muita dificuldade de dormir. E aí, quando eu apago, eu acordo do nada. Direto tá acontecendo isso comigo. Aí eu tô dormindo de cabeça pra baixo na cama. Eu tô rodando a cama, eu tô tentando dormir. E eu falei, mano, eu vou no médico, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu apago e acordo. Aí eu fico puto. E não dorme mais? Não duro mais. Aí é na hora que eu canso, eu durmo e acordo do nada. Eu falo, Jesus, o que que tá acontecendo? Deixou dormir, porra. E por isso que hoje aconteceu isso de mim de novo comigo. Eu já tive uns sonhos loucos, assim. Tipo, que eu era um piloto de avião. Esse sonho não é meu, né? Esse sonho é do Júlio. Mas tô falando assim, ó, porque... É um sonho de doido. Não, mas tô falando assim... Já tive um sonho muito de louco, mas esse que eu vou falar não é meu. Mas porque isso que ele já sonhou, só pra ele ter me contado, eu sonhei a mesma coisa. Sério? Ah, caralho, aí é foda. A gente era piloto de um avião muito grande. E eu tava em Osasco, na minha quebrada, assim. Aí eu pegava o avião, mirava ele pra baixo. E na hora que ia bater, virava um... Dava uma enchente e nós nadava. Eu amo o sonho. O sonho é muito bom. Você já falou isso pra mim, já. Mano, tipo assim, não era ruim. Porque enquanto eu tava caindo, eu pensava que era ruim. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Pum, enchente, todo mundo. É... Pô, que farro. Sonho, você consegue viajar, né? Você brisa. E tem umas coisas muito loucas. Tipo, ah, eu sonhei com a Marta e era a Marta, mas ao mesmo tempo era a minha avó. E rola, não é? Que bagulho louco, né, mano? Caralho, eu quero sonhar muito. Tem pessoas que acham que sonho é um sinal também. Ó, sonhei que, ó, cuidado com esse menino aí, hein? Uma vez eu liguei pra minha mãe assim e falei, ela que é cheia dessas. Eu falei, mãe, sonhei que meus dentes tudo quebrava. Dente é morte. Vai morrer, gente. Ai, Igor. Não acredito. Sonhei com mordida de cachorro. Morte. Sonhei com cobra. Ó, vai ficar grávida. E jogo do bicho também, né? Que joga a partir do sonho. Minha família jogava muito. Minha família também. Você é desculpinha pra fazer a fé? É.